Mude, tente mudar, cabeça pra cima Olá queridos, muito bom estar aqui com você, muitíssimo obrigada por nos receber aí na sua casa para conversar sobre temas bacaninhas, né? Que podem nos ajudar no nosso dia a dia. Muito bom ter a sua opinião sobre o que a gente faz aqui na Boas Novas, falar com você através do WhatsApp, ter as suas informações, os seus comentários, isso nos ajuda de uma maneira extraordinária e nos dá muita alegria de saber que a gente tem abençoado a sua vida todos os dias, chegando aí com aqueles temas que você quer ouvir, como alguns dizem, parece que vocês falaram que eu estava precisando ouvir e é assim, Deus nos ajuda também a escolher os temas certos, Ele que nos orienta, Ele que nos guia a cada dia e com a sua ajuda também fazendo a sua solicitação de temas, a gente vai sim cobrir todas as suas necessidades e continuar abençoando a sua vida. Muitíssimo obrigada pela sua audiência, pela sua companhia aqui em cada um dos programas Cabeça Pra Cima. E olha, quero aproveitar uma coisa, você gosta do Cabeça? Então você tem Facebook? Então divulga aí na sua página, né, os nossos posts do Cabeça Pra Cima e convida seus amigos a curtirem a página da gente também e aí a gente vai ficar mais próximo ainda e com mais possibilidades de trocar informações, ok? Muitíssimo obrigada pela sua audiência conosco. O Cabeça Pra Cima de hoje, ele vai conversar com você novamente sobre saúde. Hoje a gente vai falar sobre alimentos que eles possuem uma alta concentração daqueles nutrientes que eles são importantes para uma manutenção, para a manutenção de uma saúde bacana de cada um de nós. E olha, esses alimentos ainda de quebra, eles têm uma baixa concentração de calorias e são facilmente assimiláveis pelo nosso corpo, bom né? Você conhece esses super alimentos? Mesmo que conheça, vai conhecer muito mais ainda no Cabeça Pra Cima de hoje. Começamos com o nosso informativo e já já eu apresento para você as nossas convidadas de hoje. Em uma época em que todos buscam uma vida saudável através da alimentação, os super alimentos ganham um espaço especial na dieta de muitos brasileiros. O termo foi criado por Steven Pratt em 2004 no livro Superfoods. De acordo com o autor, os super alimentos são caracterizados por três qualidades. Eles devem estar prontamente disponíveis ao público, devem conter nutrientes que ajudam a aumentar a longevidade e devem ter benefícios atestados por estudos científicos. Estes alimentos são geralmente naturais inteiros e contêm altos teores de vitaminas, minerais, aminoácidos, ácidos gordos essenciais ou antioxidantes. A incorporação deles na alimentação diária melhora, de um modo geral, a saúde física. Pois é, né? Você viu aí uma boa definição, uma boa descrição da questão dos super alimentos. E você já tem tido contato com eles? Tem feito uso desses super alimentos? Hoje a gente vai entender muito mais sobre cada um deles, quais são, para que servem. E quem sabe aqui está uma resposta para alguma coisa que você está aí precisando descobrir, um alimento que você está precisando utilizar para melhorar a sua saúde, para melhorar a sua disposição, às vezes para combater aquele estresse aí que está incomodando. Vamos lá, né? Vamos falar sobre os nossos super alimentos. E para ajudar nesse tema, eu tenho duas especialistas no programa de hoje. Recebo aqui a Renata Brasil. A Renata é nutricionista esportiva, pós-graduada em nutrição ortomolecular. Doutíssimo, obrigada por estar aqui com a gente. Obrigada a você por ter convidado a gente. Por estar aqui, muito agradável o convite. Isso aí. A medicina ortomolecular, ela vem crescendo muito, né? Hoje em dia, e tem sido bastante utilizada. Muita gente não confia muito, não, nessa história, mas vamos entender também um pouquinho sobre isso. Tá bom? Também conosco a Fernanda Marques. Fernanda é nutricionista funcional. Também é ortomolecular e fitoterápica. Obrigadíssima por estar de novo aqui com a gente. É que agradeço o convite novamente. Isso aí, né? Gente, vamos falar sobre super alimentos, né? A gente fala super alimento assim, parece um negócio super especial. Mas é tudo super mesmo, né? Tudo super mesmo. Embora ali no informativo a gente já tenha dado aí uma panorâmica do que é super alimento. Vamos falar disso de novo? Como é que é a definição, a interpretação de vocês desse negócio de super alimento? O que é isso? É, o super alimento, na verdade, hoje em dia tudo vira super, né? Tudo vira especial. Na verdade, é tudo aquilo que a gente já tem, né? De mais simples, que são as ervas, as frutas, né? E que a gente começa a suplementar aí com algumas fibras extras, né? E as pessoas começaram a perceber que ali você consegue obter o quê? Essa super alimentação porque eles têm ali nutrientes que estão escondidos porque o industrializado não tem. Vitaminas, minerais, antioxidantes. Por isso que é chamado de super alimento. E muitas vezes também tem essa questão da indústria, do marketing por trás. Então, muitas vezes eles criam esses rótulos dos alimentos, super alimentos, milagrosos, enfim, mais para causar esse impacto. Mas é realmente como ela falou, são coisas também do nosso dia a dia que muitas vezes a gente já consome e não percebe também essa questão dos micronutrientes e do que eles podem trazer em benefício da saúde. Prevenção, né? De determinadas doenças ou até tratamento. E assim, né? Vocês estão falando legumes, verduras, etc. Já de cara, a forma de consumir esses alimentos, ela pode definir o maior benefício? Se ele vai ter mais nutrientes ou menos nutrientes? Tem essa questão? Sem dúvida. Justamente a questão é, né? Quanto mais você cozinha, cocciona, mais você perde. Por causa do calor ou por exemplo também o frio. Se você vai botar para congelar. Quer dizer, você perde, não tem a mesma consistência, não tem a mesma obtenção daquele nutriente quando ele está in natura. Significa saudável da forma como ele saiu ali da terra. A obtenção daquele alimento. Quanto menos manuseio, melhor você consegue manter a substância dele ali, ativa. É interessante falar isso, porque tem alguns alimentos específicos que dependendo desse modo de preparo, eles podem tanto inativar determinados nutrientes como realçar. Então, por exemplo, no caso do licopeno, do tomate. Se você aquece, você consegue uma absorção melhor. Então, determinados alimentos também tem essa questão da absorção junto com uma gordura, sempre de boa qualidade. Então, junto com azeite, também no caso do licopeno, vai ser melhor absorvido. Então, dependendo dessas combinações, você consegue ter sim uma melhor biodisponibilidade daquele nutriente. Aham, bacana, bacana. Que nada mais é absorção, né? E a gente começa a usar muitas coisas, às vezes as pessoas chegam no consultório e falam assim, doutora, o que é biodisponibilidade? Aí eu tento simplificar ao máximo, sabe? Eu acho assim, o meu paciente vai voltar para casa. Então, não adianta eu dar nada miraculoso para ele, que ele vai chegar para um funcionário dele, se tiver funcionário, se não, vai para o próprio familiar, para o filho. Olha só, você precisa comer o tomate, porque vai o licopeno e aí misturado com azeite, você vai ter uma melhor biodisponibilidade. Aí eu falo, caramba, o que é isso? Que é absorção, né? Como que aquilo ali, você vai estar ingerindo aquilo e na digestão, o que que você vai estar absorvendo daquele nutriente que vai ficar? Porque parte você absorve, parte você expele. Esse é o conceito geral da alimentação, da nutrição. A preocupação é essa. Essa semana, não sei se foi essa semana, mas há poucos dias eu ouvi aqui no Cabeça Pra Cima, mesmo uma frase interessante, né? Porque a gente costuma dizer, tem um ditado popular que fala, você é o que você come, né? E um convidado nosso disse, ó, não, essa frase está errada. Você não é o que você come, você é o que você absorve. Absorve, com certeza. Então, isso é que faz diferença. Às vezes você pode estar comendo muito um alimento, né? Porque alguém disse que aquilo é bom, e aí você começa a comer muito aquilo e, de repente, está comendo a forma errada, não está absorvendo, está misturando errado, anulando o benefício do alimento. Então, tudo isso vai fazer uma enorme diferença. Sem dúvida. E por isso que é bacana também a gente conversar um pouquinho mais sobre isso, mas daqui a pouco a gente começa a especificar. Bom, a gente fala em superalimentos, a gente fala que eles são bons para a saúde. Agora, como é que é isso? Tem alimento mesmo para tudo? Essa coisa de, ah, você... As nossas avóis já falavam, né? Está muito agitado, toma um chazinho disso, está muito não sei o que, toma um chazinho. Ah, está com dor de barriga, come não sei o que. Para que servem os superalimentos? Em que áreas da nossa saúde eles podem realmente atuar? É, como eles... Em cada alimento, você tem uma maior concentração do que o outro, como tudo na vida. Você tem um mais louro, um mais moreno, um mais alto, um mais baixo, um mais gordinho, um mais magrinho. O alimento é a mesma coisa. Você tem um alimento, por exemplo, o caso que ela falou do tomate, tem o licopeno. E aí tem as suas propriedades. Daí você, por exemplo, usa muito o licopeno para a questão, por exemplo, de suplementação de estrogênio, hormônio feminino. Aí, então, os homens agora vão começar a não comer mais tomate. Não é isso. Como a soja também, né? Aquela suco hádeis, né? O pessoal falou assim, ah, não dá para menino quando é criança. Porque você pode estar interferindo nessa questão da absorção do hormônio, você aumentar a taxa do hormônio, vamos dizer assim, feminino estrogênio. E aquilo ali, desenvolver mamas em criança, meninos. Então, assim, é dessa forma. Então, você tem, em algum alimento, você tem mais uma vitamina, uma A, uma C, uma E, né? Vitamina D, você só consegue dar uma estimulada nela com o sol. Então, a fibra, em algumas estão mais presentes, em outras menos, né? É dessa forma, assim. Na verdade, tem diversas questões alimentares que você pode citar. Tem, sim, essa questão de um alimento ser melhor em determinados casos. Se a pessoa tiver com uma deficiência, é interessante colocar dentro do plano alimentar. Então, sempre individualizando essa questão meio bioquímica para saber se a pessoa tem ou não alguma deficiência, alguma insuficiência de determinados micronutrientes. Então, a diferenciação maior também é nisso, né? Nos micronutrientes, qual o benefício que... Porque os macros são aqueles que a gente já conhece, né? Proteína, lipídio, que são as gorduras e o carboidrato. E os micros são, em gerais, vitaminas e minerais. Então, dependendo do alimento, a gente pode estimular a absorção desses micronutrientes e fazer com que a pessoa consiga uma absorção maior consumindo-os. Certamente, a gente vai, talvez, precisar entrar no mérito dessa questão, mas superalimento pode fazer mal? Pode, se você consumir tudo em excesso faz mal. Então, a pessoa começa a achar que tem que comer peixe porque peixe tem ômega 3. Ah, o ômega 3 é antioxidante, né? Estimulante. Então, ele taca ali e come peixe. E aí, o peixe, ele vem do mar. Nosso mar, a nossa água é suja. Minerais pesados, né? Óleos e etc. que ficam aí nas nossas baías. E aí, a pessoa começa a se intoxicar. Aí, quando vai para os orto moleculares, pede aqueles 300 exames. Não estou entendendo para que ela quer saber. Mas, justamente por isso. Você tem que saber de onde está vindo essa sua fonte do alimento. É um peixe que... Você conhece o pescador? Sabe onde ele pesca? A água está bacana? Beleza. Como o frango, né? Mas, se não for, peraí. Porque, senão, você vai estar obtendo o ômega 3, vai. Mas, o ômega 3, cheio de intoxicação. Então, até que ponto isso vai ser bom? Então, para tudo tem que ter um equilíbrio. Perfeito. A frase, a diferença entre o remédio e o veneno é a dose. Nunca foi tão bem utilizada. Porque, hoje em dia, a gente vive bastante isso. Essa questão dos agrotóxicos. O Brasil está entre os países que mais utiliza. Não tem, realmente, uma regulação muito forte. Então, acaba que até as frutas, legumes e vegetais, a gente fica tentando consumir os que têm menos agrotóxicos, os que estão na época. Porque, realmente, fica bem complicado. Quando você acha que está sendo saudável, sempre tem alguma coisinha. É, pesticida, né? Essa é uma questão bem séria nos nossos dias, né? Às vezes, a gente fica assim, sem saber muito o que fazer. Tá bom, a gente deve comer alimentos, frutas, etc. Mas, aí, esses alimentos e frutas, eles vêm contaminados por causa dos agrotóxicos. Aí, não, mas aí você vai para os orgânicos. Mas, os orgânicos são muito caros. Ainda, hoje em dia, nem todo mundo pode, realmente, fazer uso dos alimentos orgânicos, né? Como lidar com essa questão? O que fazer para que a gente possa consumir esses superalimentos de uma maneira saudável, sem se deixar contaminar pela questão dos agrotóxicos? Agrotóxicos, na verdade, como saber quais são as boas fontes de alimento, né? Quais são os cuidados que a gente tem que ter aí com o frango? Onde é que esse frango foi criado? O frango caipira é melhor do que o frango da cidade, por exemplo, da indústria. Queria também ouvir de vocês essa história do Chester, né? Porque chega Natal, especialmente Natal, todo mundo come Chester, não sei o que, papapá. É verdade que o Chester, ele é absolutamente impregnado de hormônios, mas eu vou para o intervalo e a gente volta já já para falar agora desse pedacinho também aí que a gente já comentou. Tá bom? Vamos lá. Isso aí, queridos, hoje a gente está aqui conversando sobre os superalimentos, né? Esses alimentos que eles têm, uma dosagem, assim, significativa dos nutrientes que a gente precisa para ter uma saúde boa, uma saúde equilibrada. Todo tempo, isso tem sido um tema falado o tempo todo, mas no dia a dia, muitas vezes é bem mais fácil a gente pegar aquele sanduíche ali, né? Aquela friturazinha, aquele salgado que é fácil de botar no micro-ondas e resolver o problema. A gente troca saúde por praticidade de vida, muitas vezes. E aí, as nossas especialistas vão mostrar para vocês também que nem sempre isso é verdade. Você pode gastar um minutinho a mais fazendo uma comida saudável e que vai te dar muito mais bem-estar, muito mais fôlego de vida, muito mais ânimo para que você possa curtir e viver a vida de uma forma melhor. Não é isso aí, né? A gente, a história do fast food, a gente pode fazer um alimento rápido também, saudável, não pode? Com certeza. Não pode, né? Hoje em dia, inclusive, já existe o fast food saudável. Tem as saladas prontas, você já consegue achar em diversos restaurantes, até mesmo ligar, eles entregam. Então, é bem interessante isso. A percepção está mudando um pouco. Posso fazer uma propaganda? Pode. Deixo. Eu faço isso, né? Eu criei um nichozinho assim que eu faço essa alimentação e forneço essa alimentação para consultórios, escritórios, para casas que as pessoas estão mais fora do que possibilidade de estar em casa para cozinhar ou ter funcionário em casa. Enfim, mas também dá para a pessoa, por exemplo, não tem muito tempo antes de trabalhar ou depois, quando chega. Por exemplo, você pegar um legume, você bota naquela cestinha, né? O vapor cozinhou, está pronto. Aham. Tão rápido, é mais rápido. Eu gosto de fazer uns testes. Se você botar isso assim, para cozinhar no vapor e botar do lado um nuggets para fritar, o nuggets vai demorar mais tempo para fritar do que a cocção do vapor do legumes. Acabou. Aí você joga um azeitinho em cima, extra virgem, comeu sua comidinha. Um azeitinho, um temperozinho ali, rápido, né? A sua verdura bem lavada. Fica uma delícia. Sem problema, muito rápido. Renata, uma coisa, né? Você está falando, você faz esse tipo de alimento. Quando a Fernanda fez a colocação, a minha pergunta seria de imediato, dá para confiar? Dá para confiar nesse tipo de alimento? A gente tem que ter cuidado, né? De com quem a gente compra essa comidinha assim, pronta também, para poder garantir a saúde, né? Sem dúvida. Garantir a saúde. Eu costumo dizer assim, que aqui, quando, às vezes que eu vim, eu sempre falo que tudo que a gente vai procurar fazer, a gente tem que procurar o especialista. Por quê? Porque ele vai estar preocupado, primeiro, né? É o registro dele que está em prova, né? Em jogo, a profissão dele. Então, você vai ter preocupação de seguir as regras. E qual é a regra, por exemplo, na alimentação? Primordial. Higiene. Higiene sua própria. Imagina, não pode ter unhas grandes, não pode ter nada. Cabelo preso. É uma vestimenta específica. E o local. O local também tem que estar com higiene. Então, você, quando procurar uma pessoa para fazer esse tipo de fornecimento, você investigar quem é essa pessoa, né? É uma pessoa que resolveu ganhar um dinheiro com alimentação? Tudo bem. Mas onde que ela faz? Da onde que vem? Qual é a procedência? Porque a preocupação tem que ser essa, né? Com certeza. Fora essa questão do modo de preparo, né? Que a gente também tem o cuidado todo, tipo, assim, os ingredientes que utiliza, tipo de óleo, se usa óleo, enfim, tudo isso também conta. Verdade, verdade, né? Diz que tem o óleo extra virgem, mas tem aquele azeite brabo mesmo, essa coisa. Tem, o azeite comum, né? Inclusive, que foi um grande problema em relação ao azeite, um azeite aí, né? Que eu não vou falar o nome. Que dizia-se ser extra virgem com uma acidez tal e que no final, quando foram fazer, não era nada disso. Não era nada disso. Tem muita enganação. Bom, isso nos remete àquela questão que a gente falou já lá no outro bloco, como lidar com essa questão dos alimentos, que eles vêm carregados de agrotóxicos, de fato não dá para o tempo todo ainda, né? Se muita gente fazer o consumo de alimentos orgânicos, quais são os cuidados essenciais que a gente tem que ter nessa base, antes da gente entrar nas outras questões. Eu proponho fazer uma horta em casa, quem pode? Difícil, difícil. O ideal seria isso. A gente sabe que a horta não vai, nem o que você faça em casa, você não vai conseguir fazer plantar. Pelo menos os temperinhos, né? Temperinhos, enfim. Mas essa questão dos orgânicos realmente é mais complicada. Por quê? Apesar da gente já ter essa preocupação maior, algumas pessoas fornecerem, o lençol freático já está todo contaminado. Então é bem complicado e difícil. O que eu costumo dizer é, vamos tentar optar pelo menos pior, o que seria o menos pior. Então os alimentos que têm um teor maior de agrotóxico, ou seja, aqueles que normalmente a gente consome com casca e semente, pode pensar, tomate, abobrinha, tudo que se consome com casca e semente, normalmente tem um teor maior de agrotóxico. Então se você puder ou evitar esses alimentos nos momentos que eles não estiverem na época, porque aí consequentemente o teor de agrotóxico vai ser maior, ou optar pelos orgânicos, pelo menos nesses alimentos, seria o mais indicado. Só tirar casca e semente não resolve não, o miolo está todo contaminado. Até porque é a maior fonte de fibra, então você está tirando uma boa parte do benefício. Na nossa visão sim, porque se forem outras propostas de vida, de alimentação, vão dizer ah não, tira a casca e está tudo certo, que não é. A história do hidropônico, tudo que vem pela raiz absorve, está na terra, debaixo da terra, está absorvendo, o hidropônico está na água. Se essa água estiver contaminada, excessivamente vai estar absorvendo para aquele alimento. Então assim, às vezes você acha que você está comprando uma coisa maravilhosa e não é. O que você está dizendo é que não necessariamente o hidropônico é mais saudável do que um alimento cultivado em terra, não necessariamente, também vai depender aí dessa... Porque o adubado, a terra bem cuidada, tem muito nutriente, tem calcário, quer dizer, todas essas coisas que vêm e que isso, vamos dizer assim, agregam ao alimento. Gente, qual é o verdadeiro poder do ômega 3, que é tão falado, tão propagado, as pessoas além da alimentação, usam em suplementos, etc. Qual é o verdadeiro poder aí desse ômega 3? É, ele tem um teor muito grande dessa questão antioxidante, tem diversos estudos relacionando ele com essa questão anti-inflamatória, então ele é mais no sentido de prevenção. Então, normalmente em gestantes também eu costumo utilizar, junto com sempre obstetra em acompanhamento, essa questão mesmo da formação de baía de mielina, então ajudando o sistema nervoso e neurológico. Então, já tem alguns estudos falando que as pessoas gestantes que recebem a suplementação, a criança já nasce com desenvolvimento melhor. Cognitivo melhor, né? Então, seria relacionado mais a essa questão de prevenção e auxiliar nesse sentido, né? O que é um alimento antioxidante? O antioxidante ele vai atuar combatendo os radicais livres do corpo, os radicais livres eles são compostos que vão danificar a longo prazo a nossa célula, então eles causam esse envelhecimento precoce, eles podem causar diversas relações, assim, não é interessante ter o radical livre no corpo. Que, por exemplo, pode ser absorvido geralmente, né, isso vem através de alimentos que não são alimentos saudáveis, que seriam os alimentos naturais. E aí, quando a gente diz, né, dos industrializados, que aí você tem os acidulantes, né, tem os emulsionadores, né, tudo aquilo que é adicionado, ele vem e ele não permite que o organismo tenha absorção do mineral, da vitamina corretamente. Então, ele chega a causar justamente um dano e aí é como se fosse, isso aí fica livre no organismo, a célula absorve e vai detonando aquela célula. Então, quando você absorve, você come esse tipo de alimento que é o antioxidante, né, você, é o antídoto pra você tentar matar aquilo ali e fazer a célula poder estar ali viva na plenitude dela pra funcionar da forma correta. O ômega 3, ele ajuda também a desentupir os canais aí, as veias de circulação de sangue. Ele estimula justamente essa parte cognitiva, né, então a criança, na criança, ela fica mais ágil, né, porque, como ela falou, o desenvolvimento, né, a bainha de mielina e tudo, neurônios, né, as sinapses nervosas, que nada mais é do que as correntezinhas, né, que você tem do trabalho todo cerebral, isso fica mais fortalecido. Então, é dessa forma. Fala-se muito que o salmão é uma das principais fontes de ômega 3, né, contudo, também tem se dito aí que o salmão, ele está extremamente contaminado, né, aí em função da das nossas águas, dessa questão toda. E aí? O que a gente faz com o salmão? É bem complicado, é exatamente isso que eu falei no início, né, a gente tem que tomar cuidado, porque justamente com essa questão, ah, o salmão é o mais rico, então o pessoal vai e consome só o salmão. Só que acontece, normalmente eles são criados em cativeiro, então além deles não terem a alimentação correta, digamos assim, então eles não se alimentam das algas, enfim, tudo isso que geraria o ômega 3, eles são alimentados com ração e essa ração muitas vezes tem corante, pra quê? Pra carne do salmão ficar com aquele laranjado. Então isso não é saudável. Acaba que o peixe fica sem o ômega 3, né, com baixo TO e com xenobióticos, que são esses poluentes e corantes que a gente acaba consumindo através da carne. E o pessoal vai muito da moda, né? Então assim, não é só o salmão que tem o ômega 3, são todos os peixes de água fria, então a arenque que é super difícil de achar, a sardinha, a sardinha é um dos melhores a ser consumido. Mesma de lata? Não. Enlatada não, né? Assim, a última opção, não tenho, não como peixe, hipótese nenhuma, só tem a sardinha em lata, tudo bem, mas será que não consegue achar qualquer outro peixe? Aham. Né? Então o que que acontece é que para a gente obter às vezes o bonito, porque virou moda você ter um bonito hortifrute, uma bonita peixaria, né? Um bonito açougue. Então o que que acontece? Você tem que fazer uma maquiagem. Então esse peixe, né, quando ele vem do mar, ele tem a naturalidade dele. Quando ele tá em cativeiro, por quê? Porque você tem que produzir mais quantidade, porque você tem a demanda, você começa a dar ração pobre, né? E aí você começa a botar o quê? Corante nessa ração. E aí você vê, tá tão laranjinha, tá rindo, né? Ai, que peixe maravilhoso, saudável. Não, é o menos saudável. Aham, perfeito. Então o pulo do gato é, na verdade, você diversificar, né? Diversificar na qualidade do peixe e se você busca o ômega 3, é peixe de água fria. Águas frias. Águas frias. Águas frias. Água fria é mais profundo no mar. Mais profundos. É porque... Águas profundas, né? O rio também é frio, né? É. Mas você tem a diferença do peixe de água doce, de peixe de água salgada. Isso, ele tem até um sabor diferenciado. Exato. Tem peixes mais sangue, com sangue, né? Que a gente chama, né? Tem aqueles menos. Renata, você falou aqui do tomate, deixou aí no ar uma coisa que o pessoal entendeu um pouquinho que o tomate não é tão bom para o homem, né? Mas o tomate tem sido muito indicado até para os homens no combate ao câncer de próstata. É, nada mais é do que como a gente estava conversando aqui, né? É uma questão mais antioxidante. Porque as pessoas ouvem as coisas e como aconteceu agora. Ah, ela disse... Não, eu não disse que o homem não pode consumir. O que eu disse é que para as mulheres, né? É um excelente alimento. Por quê? Porque ele tem o licopeno precursor, né? Do hormônio feminino. Mas que isso não seja entendido como não pode dar para homem. Não é isso. Porque assim, até porque a quantidade que você vai absorver comendo num tomate, isso não vai gerar, vamos dizer assim, uma concentração absurda que a mulher vai comer já... Ah, não. Por exemplo, para quem faz a reposição hormonal. Ah, vou comer um tomate por dia, estou bem. Não, não é isso. Porque o alimento tem quantidades mais pequenas. Então você tem que fazer uso de tudo com variedade para você conseguir, vamos dizer assim, combinar todas essas qualidades que tem no alimento, né? Todos esses nutrientes para você ter essa absorção. E é interessante também determinados alimentos para essa prevenção fazer de forma diária. Também não adianta consumir uma vez no mês e achar que vai obter aquele benefício. Aham, aham. Então tá, eu vou dar uma paradinha de novo que a gente vai para o intervalo e eu volto. E vamos falar nesse consumo diário aí, como é que é essa história, né? O que comer, como de repente dá... E melhor ainda, você já faz alimentação aí para fornecer para as pessoas. Se você fosse falar numa semana assim que a gente pudesse dar uma diversificada para garantir a ingestão adequada desses superalimentos e garantir uma saúde bacaninha, que é o que todo mundo quer, né? Prevenir aí a questão dos antioxidantes, fortalecer o organismo. E se a gente tem aquelas dicas aí de estar muito agitado, o estresse está grande, o que que faz? Que alimentos cacifar, né? Para deixar o intestino fluindo bacaninha, poder ir ao banheiro todos os dias, né? Ter um intestino saudável, funcionando de maneira saudável. Para que lado que a gente vai? Quais são as dicas de vocês, hortomoleculares, nutricionistas aí, tá bom? Vou para o intervalo, né? A gente volta já. Aí, olha, você que tem acompanhado a gente, eu queria que você me mandasse uma mensagem pela nossa página do Facebook. Como é que você tem feito com superalimentos? Você consome alimentos saudáveis? Você tem uma receitinha bacana para a gente compartilhar aí com os nossos amigos do Facebook? Manda para a gente. Pode mandar pelo WhatsApp também, se você quiser, e a gente compartilha. Mas eu quero ver aí qual é a sua receita favorita. E eu também vou compartilhar uma lá no Face. Está bem legal aí para vocês conhecerem. E que é saborosa também, porque a gente está falando aqui de superalimento. Ele tem que ser saudável, mas tem que ser gostoso também, né? Porque senão não tem jeito. Alface, só alface, fica muito... É mais tartaruga, né? É mais tartaruga, né? Então tem folhosos, legumes, a gente até tinha falado dessa questão do tempero. As pessoas têm que perder um pouco do medo de usar o tempero, temperos naturais. Coloca uma ervinha, salsinha, cebolinha, enfim. Utiliza esses temperos que também têm essa questão dos micronutrientes, anti-inflamatórios, anti-oxidantes. E para dar realmente um sabor a mais naquela alimentação, né? Olha, eu assim tenho usado sal, mas muito raramente. Muito, em pouquíssimos alimentos usam sal e tem compensado mesmo com temperos, né? Você vai, coloca os temperos e eles conseguem dar um sabor bacana, sem necessidade. E o sal realmente não faz falta, porque, claro, ele é importante para as nossas funções, o sódio especificamente. Mas esse sal que a gente utiliza de cozinha, ele recebe inúmeros aditivos, anti-humectantes e é refinado. Então, acaba que perde também os benefícios do sódio especificamente. E cá, já que a gente falou em sal, a gente mete o pau no sal o tempo todo, né? Aquele sal branquinho, super processado, esse negócio tal. Alto teor de sódio. Mas agora existe o sal rosa, o sal negro, o sal azul, o sal não sei o que. Eu estava querendo chegar nesse super alimento. Agora ele está sendo como um super alimento. Está sendo bem divulgado essa questão do sal rosa, porque ele realmente, ele não sofre esse processamento que o sal de cozinha sofre. Fora que ele tem bem mais minerais, então, chega em torno de 80 minerais, o que o sal de cozinha não tem, porque são só mesmo dois cloretos de soja. E aí acontece que você... Iodo, né? E aí tem o iodo adicionado, acaba que você tem o benefício dos outros minerais e, consequentemente, com o sal rosa, como ele tem também potássio, magnésio, você não sofre tanto com essa questão do sódio. Bacana. Porque contrabalanceia essa questão. Um combate o outro, né? Eu fico assim pensando, né? É engraçado. Quando você faz nutrição, você tem que ter, eu acho que, uma mente balanceada, né? Porque, vamos lá, ah, sal rosa. Primeiro, é caro. É bem caro. Muito caro. Não é em qualquer lugar que você ache. Eu mesmo vou fazer compras, quando eu faço compras em lugares específicos, por exemplo, comida mais orgânica possível e aí sal rosa do Himalaya, isso e aquilo. Caríssimo. E aí você vai pensar numa abrangência, é impossível. Aí a pessoa vai dizer assim, eu não vou conseguir comer, né? Dieta é caro. Dieta é muito caro. Primeiro, eu sempre ensino, não é que estamos em dieta, estamos fazendo uma reeducação alimentar. Pra quê? Pra sempre. Eu não quero manter o meu paciente no meu consultório todos os dias, todos os meses, pra sempre. Seria maravilhoso financeiramente. Mas não é intenção. Eu acho que nenhum médico tem essa intenção, nenhum nutricionista, enfim. E aquele que tiver até errado, né? Completamente. Aquele que tiver até errado, porque tá criando uma dependência aí. Você tem que fazer essa reeducação pra dar autonomia pra pessoa e ela... Porque imagina, exatamente, você vai criar dependência pra quê? Então você tem que justamente explicar. Não é que a pessoa que vai usar o sal, quando ela não tem a condição financeira, né? Que tá ali disponível no supermercado, ela vai morrer ou ela não vai obter os minerais, os 80 minerais que tem no sal. Não é isso. É que é melhor, se for possível, que ela obtenha, desculpa, esse sal, porque ali já tem. Se não for possível, reduz o sal de cozinha, o comum que a gente compra no mercado, e começa a fazer, como a gente mesmo tava conversando, você tava falando. Eu mesma reduzo, por quê? Porque o alimento, você pode obter de quê? De você pegar na sua horta as ervas aromáticas, que elas já são usadas pra isso. Aham, perfeito. Que saborizam e até dão um aroma diferente. Verdade, verdade. Olha só, já que a gente falou nessa questão da alimentação, do dia a dia e tal, tem uma pergunta aqui de telespectador que é assim, Muitas pessoas que fazem dietas, elas já compram aquele pacote pra semana inteira, né? Pacote pra semana inteira e tá, vão consumindo aquilo. Como é que é a dica de vocês pra quem faz esse tipo de coisa? Quanto tempo pode armazenar? Dá pra comprar pra semana inteira e ficar sem nenhum tipo de problema? Quais são as dicas que vocês dizem, as recomendações do que fazer e não fazer pra quem faz esse tipo de dieta e já compra semana inteira? Depende muito, assim. Eu, como fiz essa parte do esporte, sempre tive com o pessoal que tem essa praticidade, né? Procura isso. Se você sabe armazenar de forma correta, o que que seria isso? Você compra a sua fruta, compra os seus legumes, compra as suas verduras, você chega em casa, higieniza de forma mais correta possível, água corrente, lavou aquela folhinha, tua fruta, até mesmo com sabão, né? Que a gente ensina isso com uma buchinha. Secou, aí você põe lá, separadinho nos teus potes, com um papelzinho toalha, pra quê? Pra que aquele alimento, quando ele vai desumidificar, né? Aquilo ali vai ficar úmido no papelzinho, não vai criar umidade, você vai conseguir manter aquele alimento. Daí você pode chegar aí, de repente, uns cinco dias, né? Você segurar aquele alimento ali dentro de uma geladeira e do lado de fora, dependendo do nosso calor. Eu costumo dizer o seguinte, hortifruti você vai fazer entre três e quatro dias. Não compra pra volume. Por quê? Porque você acaba estragando ou você acaba não armazenando corretamente dentro da geladeira. A própria geladeira, às vezes, congela. Funcionários que falam assim, por que a couve tá congelada? Meu Deus do céu, eu botei... Altera a temperatura. Altera a temperatura. Né? E na questão dos congelados, especificamente, que você pode comprar, assim, pra semana, etc., é importante falar essa questão também do armazenamento. Então, não pode ficar descongelando e congelando novamente. Isso é super contraindicado. Fora que essa questão também de você conhecer, né? De onde vem, é muito importante. Pode saber se a pessoa tá fazendo um branqueamento, que é um processamento que faz com os legumes pra elas conservarem as propriedades. É muito importante também. E o melhor, assim, tem que ter o acompanhamento de um profissional. Porque também não adianta você comprar aquela questão do pacote pronto, que não tá adequado às suas necessidades. É claro que a pessoa pode ter uma refeição ou outra, que seja mais saudável, congelado, mas dentro de um plano alimentar, pra também tá adequado às suas necessidades. Super alimentos podem combater a gripe, por exemplo? Muita gente diz, não, eu não tomo remédio. Eu só me trato com alimentos. Super alimentos podem combater a gripe? Qual? É o limão mesmo? Ah, os fontes de vitamina C, zinco também auxilia nessa questão da imunidade. É o magnésio. Então, você fazendo sempre o uso desses alimentos ricos em vitamina C, que tenham um teor maior de antioxidantes, anti-inflamatórios, você dificilmente fica doente, né? Então, tendo uma alimentação mais balanceada, é mais fácil de prevenir. E aí vem aquela questão, né? A gente diz que, eu acho que o nutricionista tem muito essa concepção. Nada anda sozinho. A gente tem uma cabeça muito multidisciplinar, que é muito difícil em outros casos. Por quê? Pensa só, não cabe só você se alimentar bem, vamos dizer corretamente. Mas você tem que ver qual o seu nível de estresse. Como é que é o ambiente seu, familiar? Todo mundo tá cooperando com aquilo ali? Como é que é o seu trabalho? O que você tá absorvendo por fora disso? Que tipo de vida você tem? E uma questão rotineira, porque... Ah, eu vou só cuidar com alimento. Tudo bem. É a história do médico homeopata e o alopata. Depende. Se você tem uma criança que desde sempre faz homeopatia, vai funcionar. Mas se você tem uma criança que desde sempre faz alopatia e de repente quer fazer o uso de homeopatia, não vai ter a mesma resposta. É a mesma coisa o alimento. O alimento cura? Cura. Tanto é que a gente mesmo, né? Isso na própria faculdade, eu me lembro, minha mãe falava assim, Ai, você é muito medrosa, por que você não abre logo sua consultória? Eu falei, porque eu posso matar uma pessoa. Ah, como assim? Você não tá dando... Claro que eu tô. Se eu tô dando um alimento errado pra uma pessoa, por exemplo, tem um problema hepático e eu tô dando uma concentração alta de gorduras, alguma coisa que... Insuficiência renal. Insuficiência renal, alguma coisa que vá virar cetonúricos, né? Um cetonas. Fala português. Intoxicando, vamos dizer assim. Ok. Aí eu já entendo. Cetonúricos... É, assim, intoxicando mesmo. E treina a sua linha, tá? É, intoxicando aquele organismo, a gente pode criar uma doença. Então, assim, da mesma forma que se você tiver uma vida saudável, ah, uma pessoa que mora no campo, ou uma família que vem já de pai e mãe, né? Que já tem aquele hábito, tudo bem, você come aquele alimento, você também dificilmente vai ficar doente. Aham. Pois é, né? Na minha interpretação do que vocês acabaram de falar, a gente pode, sim, enfrentar doenças com alimentos, mas tem que estar acostumado a fazer isso, tem que ser uma coisa contínua. Muitas vezes, quando a doença chega, o resfriado chega muito forte, é melhor você tomar um medicamento e aí começar a se alimentar bem. Talvez seja por aí, né? Pode ser uma coisa coerente, junto. Entendeu? Porque você chega em casa e fica doente. Aí fala assim, por exemplo, a criança, intoxica, aí começa aquela tosse, aquele muco. Ah, faz um lambedor. Eu tenho gente, né, do Nordeste, que faz aqui. O que é um lambedor? Aí você pega o quê? O abacaxi. Abacaxi, aí você vai ver as propriedades do abacaxi respiratórias. Maravilhoso, igual a maçã. Diz que come uma maçã a dia e vê o médico muito mais tarde. É verdade. Então, assim, são coisas que você tem que ir fazendo um balanço, um equilíbrio. Olha só, nosso tempo está quase acabando, mas eu queria uma coisa ainda assim. Quais são aqueles alimentos, super alimentos, que devem ser consumidos toda semana, que a gente não pode deixar de consumir? Eu acho super interessante falar desses que estão realmente mais em evidência, né? Chia, quinoa, são muito interessantes. Aquinoa é um cereal, tem bastante aminoácido. Então, você consegue colocá-la tanto em flocos adicionados nas preparações, frutas, no iogurte, ou ela em forma de grão cozida, substituindo o arroz, por exemplo. Então, essas substituições e tentar variar ao máximo o cardápio, que é interessante, porque aí você consegue dar novos nutrientes e ter sempre o organismo recebendo os estímulos diferentes. Pimentas, né? Adoro. Todos aqueles que vão também estimular e aí proteger o organismo até de gripes. Gengibre, né? Que a gente usa muito, por exemplo, quando o pessoal está direcionado a emagrecimento, né? Que a loucura do pessoal é os termogênicos. Os chás, né? E aí você pode usar, por exemplo, cranberry, hoje em dia, que todo mundo procura e não sabe nem porquê. Os berries, né? Que são todas as cerejinhas, né? As amores e tudo. Concentração de vermelhos. Quer dizer, eu acho que, de verdade, tudo que você puder, no mais simples e coerente, consumir diariamente três a quatro porções de frutas, né? Uma porção, vamos dizer, o tamanho da palma da mão de uma carne, que seja, se for o caso de consumir uma carne branca, né? Que se for saudável, em cada refeição principal. Pode ser o arroz, e aí que não seja o arroz branco, porque ele é muito refinado, seja um arroz integral, né? Esses arrozes que estão aí hoje em dia, né? O cateto, o preto, tanto arroz, vermelho, a própria quinoa, como ela comentou, né? Substituindo o arroz. E aí vem a variedade de feijão, grão de bico. Quer dizer, tudo que seja muito normal, que diz, né? Ah, a avó já comentava, come que é bom. Faz isso. Mas esteja, vamos dizer assim, com uma orientação de uma pessoa que seja específica para isso. Um profissional da área. Porque aí você vai saber a quanto que eu vou precisar consumir para você, para a sua atividade diária, para o seu organismo, para a sua idade, para o... Não é só questão estética. Não é. O principal é a saúde. Eu sempre falo isso. O estético é o que fica assim, lá no final. É consequência, né? É consequência, né? Com certeza é consequência daquilo que você vai colocar no seu dia a dia, da sua prática. São as suas opções, né? De alimentação, de exercícios, etc. Então, além dessas chia, quinoa, etc., legumes, três porções de legumes, verduras, diferenciadas, frutas... Que é o principal, que não dá para trazer esse terrorismo nutricional. Como ela falou, ah, se você não tiver chia, você não vai conseguir os benefícios, enfim. É só realmente esse equilíbrio. Então, se não tiver chia, pita. É o principal. A questão é, efetivamente, você ter uma linha de alimentação saudável, evitar as gorduras o tempo todo, né? E saber que se você fizer isso, você vai ter uma vida melhor, você vai viver melhor, ter mais alegria, ter mais força, saúde, né? Para aproveitar o dia a dia com você mesmo, com seus filhos, com seu namorado, com seu marido, com seus amigos, de uma forma geral, né? Com certeza. É isso aí. Vamos lá, vamos para o nosso último intervalo. E a gente volta para as dicas finais de vocês, tá bom? Vamos lá. Ó, eu vou esperar a sua receita na nossa página do Facebook, tá? Cabeça pra cima, oficial, manda aí na nossa página do Facebook. Eu vou querer a sua receita aí e vou, dependendo do que eu receber, eu vou fazer um bookzinho aí, um monte de receita para compartilhar entre todo mundo, tá bom? Então, olha só, bate e pronto, respostas curtas. Alimento que pode, tem algum alimento que pode evitar o estresse? As pessoas que estão naquele ambiente, tudo. Os alimentos mais ricos em triptofano. Falando português. Então, falando português, o aminoácido aqui auxilia a nossa formação do neurotransmissor, que é a serotonina, que auxilia na sensação de bem-estar. Quais são esses alimentos? Quais são? Banana, grão de bico, a gente pode citar vários outros. E o carboidrato também tem que estar inserido, desde que seja um carboidrato mais complexo, integral, que também vai auxiliar nessa formação. Carboidrato, pão, macarrão? Não, de forma saudável, controlada e mais complexo, integral. Não, mas tudo bem, mas carboidrato... Sim, tem que ter, em pequena quantidade, dependendo da... Mas você está falando do carboidrato integral. Integral, perfeito. Pão, integral, macarrão integral. É, porque a digestão é mais lenta, a absorção é de uma forma lentificada, e aí você consegue ter a melhor utilização desse carboidrato, que na verdade, quando ele está digerindo, que ele vira uma molécula de açúcar, né? E se esse açúcar, ele não for utilizado, que nada mais é, vamos dizer assim, em tese que as pessoas entenderem para a energia, ele vai estar sendo, o quê? Armazenado, estocado, em forma de... Gordura, gordura. Olha só, ainda na linha do estresse, é alimento calmante. Alimento calmante. A gente pensa logo no maracujá. Ah, realmente. É, maracujá, pode ser... A vapa, camomila, erva doce, que aí já são os mais comuns. É, camomila, erva doce, que são os chás, né? É, chazinho mesmo. Lembrando que, de preferência, é sempre da erva, nada de saquinho, né? Para fazer a infusão mesmo, da forma correta, não deixar também muito tempo, não deixar a água ferver. Tem várias questões que a gente tem que abordar. Vou fazer um programa só sobre chá. Na verdade, o que eu digo é o seguinte, o alimento calmante, são todos. Contanto que você faça uma alimentação dentro da família unânime, aí você não vai ter estresse. Você vai cozinhar de uma forma onde você vai estar transmitindo uma... Um sentimento. É, na verdade, assim, é um amor, né? Porque quando você cozinha, a gente sente logo. Eu costumo brincar lá em casa, está nervosa, não vai cozinhar. Eu prefiro eu cozinhar, porque eu vou estar ali, eu posso falar por mim, eu digo abençoa naquela comida. O sentimento que você tem de fazer parece que passa na alimentação, né? O sentimento transmite, transmite mesmo. Então, eu acho que o mais importante é isso. Perfeito. Qualquer pessoa, em qualquer idade, criança, adulto, idoso, pode fazer uso dos superalimentos? Sim. Pode e deve. Pode e deve. Por exemplo, eu sou geriatra, fiz geriatria, geodontologia. E o que acontece, assim, o idoso, ele é uma criança. Por quê? Porque a criança, ela está absorvendo tudo para desenvolver. O idoso também tem que absorver tudo para manter. Porque ele vai ficando senil, velhinho. Então, a dificuldade... Exatamente. A dificuldade de absorção intestinal é maior. Então, ele tem que beber mais água, ele não sente tanta sede. Você tem que estimular, igual a criança. Então, todos podem consumir esses superalimentos. É importante a gente voltar naquele assunto que a gente abordou no intervalo, né? Que, realmente, tem que começar desde cedo. De preferência, desde a gestação, mas não é todo mundo que tem essa oportunidade, nem essa questão dessa preocupação. Mas, de preferência, desde quando começa a alimentação complementar, que é depois do aleitamento materno. Então, você, desde cedo, criar esse hábito e fazer com que, realmente, a família toda consuma alimentos que sejam benéficos. Muitíssimo obrigada, doutoras. Muito bom conversar com vocês aqui hoje sobre superalimentos. Obrigada, você, Celeste. Foi ótimo. Isso aí, foi muito bom. Acho que muita informação legal, viu? Que Deus abençoe vocês. Ah, vem cá. E quem quiser aproveitar e usar a sua comidinha, faz o quê? Entre em contato com a doutora Renata Brasil. Tem uma página no Facebook, doutora Renata Brasil. E eu acho que a gente passou as informações, tem o e-mail, o telefone, tudo direitinho. Liga para Boas Novas e pergunta. Boa, boa. Gostei, gostei desse pedaço. Muitíssimo obrigada, queridas. Que Deus abençoe vocês. Obrigada, igualmente. Obrigada a você também, que está em casa, participou conosco. Está aí. A nossa dica está dada, né? Você pode, sim, viver melhor a partir de uma alimentação saudável, tá bom? Terminamos o programa com boa música. E quem canta pra gente agora é Amanda Rodrigues. Paz. Como eu pedi, coroas, um rei que dá pra gente. Como eu pedi, coroas, um rei que a cabeça não tinha onde reclinar. Como eu pedi, coroas, um rei que maldito se fez e coberto de vergonha foi por amor. Como eu posso ser assim, querer tanto quando ele não quis nada além de me amar? Todos os seus passos só me falam que o que ele espera de mim é renunciar. É morrer pra mim mesmo, é tomar minha cruz e seguir os seus passos. Se eu não sou capaz de fazer morrer minhas vontades. Se eu não sou capaz de fazer morrer minhas vontades. Tampouco posso ser chamado um discípulo seu. fim de bitados. Capaz. Tampouco. 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 Pousa Seca. Tampouco. Tampouco. Quero mais, mais alegria, mais, mais boas novas, mais, mais paz de Deus pra mim.